Vou descer a mamãe, mamãe! É o meu, o meu, o Jaime, o Jaime! É um caixinhas! Ei, socorro, polícia! É ladrão! Ele foi por ali! Deixa comigo! É ladrão! É ladrão! É ladrão! Maldado Imperador, enfeitiçou a Selva Buu. Na Selva Buu, virem os pássaros Lá-Cidó. Só eles poderão despertar a selva deste feitiço. Ah! Olá, mãe! Esta é a mãe, a feia deste!